Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Queque From Fortaleza to the world Você está curtindo o forró mais romance no Brasil Cariças e declarações E testemunha o nosso Minha cama Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que vontade Eu me chamo aqui Nossa volta o sombra e o venta E eu não resisti Vou sair de bem na mão Eu vou voltar Desejo de menina Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então nunca Se sou comigo Uma noite de luar Uma noite de luar Tudo na vida depende do desejo que você tem Pra fazer da sua vida A melhor vida que você quiser pra você mesmo Desejo de menina Uma banda consagrada O melhor do forró Pra se apreciar Hoje no G4 Temos o prazer de apresentar Desejo de menina Primeiro podemos dar uma salva de palmas Pela sua Sua Poesia Introdução Aumenta mais românticos Aumenta mais românticos do Brasil Olha O romantismo combina com o desejo de menina Porque toda menina tem um desejo romântico Não é verdade? Não é verdade Agora De menina pra moça Nós estamos vendo Apreciando São pessoas jovens Que fazem parte da banda Nós temos aqui o Daniel Almeida Daniel Almeida A sua função na banda Sou cantor Ele é o cantor da banda Pra quem não conhece a banda Desejo de menina Você também deseja muitas meninas? Eu desejo E espero também que elas me desejem Uma troca de desejos Eu acho que tem que ter uma troca de sentimentos Pra sair legal Olha aí Desejo de menina começou aonde? Desejo de menina tem 7 anos Tá entrando no oitavo ano que vem Ela é de Petrolina Pernambuco Juazeiro da Bahia Que é da defesa ali Desejo de São Francisco Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todo mundo sabe que é uma coisa fina Pois lá que surgiu Então Desejo de menina Alessandro A tua função na banda Cantor Cantor A banda já tem um segundo cantor Sabe que tem mais? Alessandro Você começou a pouco tempo Quanto tempo você começou na banda? Eu comecei tudo Há nove meses Há nove meses Portanto acabaram de parir essas crianças Na banda Desejo de menina Olha mas com certeza Já estão com o cordão ombilical Sarado Vamos aqui agora A ala feminina da banda Também Dadora Sou cantor também Você A Sonny Barber Sonny Barber Anne Barber Ah tá Anne Anne Ah é Anne Anne Que coisa Anne Sonny Tânio O resto que se tõe Ok nós estamos aqui com a Anne Também começou no Desejo de menina Mas há mais tempo Do que os garotos Começou há uns Dois anos Dois anos E já sabe que Desejo de menina Começou numa banda De uma orquestra Pois Antigamente era uma orquestra Juazeiro da Bahia Juazeiro da Bahia Madrigal Soares Madrigal Soares Aí vieram Vieram pra Aí se conheceram né O seu Toninho Que era o dono da orquestra Conheceram irmãs E a esposa deles De Mara Lima Foi então que apareceu Projeto e se montou Uma banda de palmas Foi então que surgiu A banda Desejo de menina No caso misturou Juazeiro da Bahia Com Petrolina Petrolina Nossa banda conhecida Com a banda Péba Oh Pepe está boa E junto com você Ainda tem mais gente Não tem Tem mais gente Tem ó É a Olha Uma moreninha linda Uma moreninha Deixa eu passar pro lado de cá Tudo bem Como é seu nome Ótimo Madelon Madelon Ei gente Você já tinha Falou o nome mais lindo E singelo Madelon Madelon você também Começou há pouco tempo Nove meses Ou dois anos Não estou muito menos tempo Estou há um mês e meio Um mês de alguns dias Estou cobrindo a Yara Que está grávida Mas daqui a pouquinho Está de volta Ei Yara Parabéns para você É a revista Power Show aqui Entrevistando nesse momento Esse pessoal maravilhoso Desejo de menina Após o senhor estar com vocês Que Deus abençoe a carreira de vocês Continue fazendo sucesso Queria só agradecer né A galera que está dando esse apoio aí pra nós Não adianta gente Eu vou ter que colar Me dá um papelzinho aqui Cola Cola A galera da E.M.A. Produções Um amigo Martoni Um amigo Nick Também Noves Gente boa de lá Gente que conhece Lógico A galera da 3 entretenimentos O amigo Zequinha Aristides Isaías André Gamussa E Carlos Aristides A abração pra vocês Mas é E também a galera da Fontes Promoções Um amigo Pedro Montes A gente vai falar um abração pra vocês Olha aí gente Aproveitando pra dar um alô pra toda a galera É desejo de menina Porque desejo tem que ter E desejo é de menina Ei Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Me sinto Meu sonho Mas sei Que você é real Não fico Te amo Eu 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 te amo